Pra ver daí, caríssima, caríssima, roubei tudo na mocidade ano passado, tá louco, mentira, eu ganhei tudo, Bartô, eu sou uma bicha querida, aonde eu vou, graças a Deus, vai, deixa eu marcar, se eu marcar 10 minutos aqui, ver se cai alguma moeda hoje nesse palco, eu tô toda endividada, esse cara tá pembando, mora, dá pra pro cara, Ó, vocês jogaram uma moeda, eu tenho que pagar a roupa, gente, vambora, ah, um real, acinta a luz, Roberto, é a hora que eu ganhar meu aqué, a casa não paga com a sua, ó, ai, um e dez, ai, um e vinte, E aí, Silvio, o programa tampa, se eu tenho moeda ou eu não, amor? Ah, você só dá close, querido, close por close, tô eu aqui, mas calma se vai pra esse viado, Ah, calma louco, a pista toda semana, a moça é 50 reais, ah, calma não sei o que, se me der 50 reais, a senhora não tem que comer o mês inteiro, E aí, ao拉ador, toda semana o guia do, ela mostra 50 reais, bota uma de 100, oh filha da p***, Dejando, botam, cadê, né, isso, cadê? 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 Ah, tô, pô, 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 olha, meu, eu tô sem texto, hoje eu tô sem texto, Bastou, joga daí que cai aqui, meu amor! Joga mais de cem! Cadê minha amiga rica? Gerente de puteiro, não vai jogar nada! Você vai jogar... Não! Ih, caralho! Jogaram três reais no final da puta bandão! Quem foi a rica que jogou três reais no puteiro? A rica mesmo! Gente, vocês não estão ouvindo falar em nota, não? Eu vou mandar eu trazer um imã! Eu vou trazer um imã! Esse é ele! Eu quero nem saber da mulher! Quem? Quem foi que jogou dez reais? Eu! Eu! Fala agora que eu vou estupar lá no camarim! Olha, por vinte eu dou meu rapo! Lá atrás, mano! Olha! Ai, caralho! Joga a nota, porra! Moeda! Eu tô achando! Eu tô usando uma leite de 300 reais no enxerro! Aqui, ali, ali! Olha! Olha! Outra nota! Ai! Hoje ainda... Hoje ainda não jogaram cigarro e nem camisinha! Dois reais! Tá fazendo uma compra tomate! Epa! Epa! Epa, galera! Epa! 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 Já tua! Não ganhou! Três vai jogar 50! doit Change! Broubtести! Roubar o cigarrão! Simbora! Roubar o cigarrão! Roubar o cigarão, Ahmed! Roubaram! Seu o tio... Não! Não sou doberam cigarro! Ai, mano! Eu vou ficar investindo alguma coisa aqui para falar! Tudo bom? Vai, vai. Vai ficar na mesa assustado ou a gente trepou e é errado. Tá bom? Tá bom? Vai jogando, tá rolando. Tá bom? Tá bom? Você é o primeiro vez na casa? É, jogou quanto pra mim? Perdeu? Perdeu. 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 Cadê o dinheiro? Sua maricona safada que bota a morte 50 reais e não joga. Cadê? Calma, meu amor, seja bem-vindo. Quem é que tá na casa pela primeira vez levanta a mão? Eu! 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 que é lá, vamos fazer com muito carinho, Juju Barbareta!